Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês aforismos de um grande pensador francês, La Bruyère, aforismos sobre o poder e os poderosos. Sem mais, então, passemos a palavra a La Bruyère para que ele nos desvelhe os bastidores do poder e dos poderosos. A prevenção do povo em favor dos poderosos é tão cega, e a obstinação em lhes admirar os gestos, os retratos, o som de voz e as maneiras, tão geral, que, se os poderosos pensassem em ser bons, essa admiração chegaria à idolatria. A vantagem dos grandes sobre os outros homens e mulheres é imensa, em certo ponto. Dou-lhes de barato as boas comidas, as ricas mobílias, os cães, os cavalos, os jograis e os lisonjeadores, mas invejo-lhes a felicidade de terem a seu serviço pessoas que os igualam pelo coração e pelo espírito, e que, às vezes, até os excedem. Os poderosos vangloriam-se porque abriram uma alameda numa floresta, fizeram construir longas muralhas de arrimo de terras, pintaram ouro os tetos do palácio, mandaram vir de longe água potável, ou prepararam uma estufa para laranjeiras, mas nunca porque tenham dado algum contentamento a um coração humano, enchido uma alma de alegria, procurado prevenir ou remediar as extremas necessidades dos pobres, porque até aí não vai a sua curiosidade. Pergunta-se muitas vezes se, comparando em conjunto as diferentes condições dos homens e mulheres, suas dificuldades e regalias não se chegariam a uma mistura ou a uma espécie de compensação de bem e de mal que estabeleceria entre eles a igualdade, ou faria que, pelo menos, a condição de uns não fosse mais desejável que a de outros. Aquele que é poderoso e rico, e a quem não falta nada, pode formular essa questão. Mas só um homem e uma mulher pobres lhe podem dar a resposta. Não deixa de haver certo encanto ligado a qualquer condição humana, e que permanece nela, enquanto não vem a miséria, que tudo destrói. Assim, os grandes comprazem-se nos excessos, e os pequenos amam a moderação. Aqueles sentem gosto em dominar e comandar, e estes chegam a ter prazer, e mesmo alguma vaidade, em servir e obedecer. Os grandes têm sua roda de servidores, e são saudados e respeitados. Os pequenos, por sua vez, fazem-lhes a roda, saúdam-los, prosternam-se diante deles, e estão, assim, contentes. Custa tão pouco aos grandes dar apenas as palavras que dão, e sua condição dispensa-os tão facilmente de manterem as belas promessas que fazem, que é maravilha de sua modéstia que não façam ainda mais promessa para não as cumprirem. Muitas vezes, é melhor abandonar os grandes do que teimar em queixar-se deles. Quem poderá dizer porque alguns tiram a sorte grande ou porque outros conseguem o favor dos grandes? Pessoal, esses foram fragmentos afiados, sumamente agudos, de perspicácia e análise do grande aforista e pensador francês La Bruyère, Aforismo sobre os Poderosos, do livro Dos Poderosos. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando nesse meu canal no YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla Seja Membro. Se você clicar nessa tecla Seja Membro, você vai poder ajudar, segundo sua situação financeira, este meu canal no YouTube para que nós possamos dar continuidade a este meu projeto de universidade aberta e virtual. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!